Já ouviu aquele ditado, a vida é uma caixinha de surpresas? Pois é. Em quase dois anos vivendo no sul do país, nos mudamos três vezes. Primeiro moramos em Londrina, num ótimo AP localizado em um dos melhores bairros da cidade. Depois fomos morar no Beco, na casa do nosso amigo. E por último, num apartamento Quadramar em Balneário Camboriú. E se tem uma coisa que nós aprendemos nesse tempo todo, é que tudo pode mudar muito rápido. E quando você menos esperar. É, gente, eu sei que vocês não devem ter noção, não devem estar entendendo nada de onde a gente está, mas a gente vai contar tudo, tá? Então não se preocupa, essa história começa... Ah, ok. Uma semana atrás. Eita! Nem pra estar um calorzinho, né, meu bem? Gente, a gente está aqui hoje porque... Aquela coisa, né? A gente tem uma notícia aí pra dar pra vocês. Primeiro de tudo, eu queria pedir novamente desculpa pelo sumiço que a gente teve, né? A gente passou aí mais ou menos uns dois meses, quase três, sem postar vídeo aqui no canal. Muita gente mandou mensagem, muita gente chegou pra gente lá no Instagram ou então nos comentários dos vídeos, pedindo que a gente voltasse a gravar, dizendo que estava se sentindo falta. Tudo isso serviu de muito apoio, né, meu bem? Pra gente voltar a gravar e estar aqui hoje. Então, muito obrigado a todo mundo. E é nós, pô, tamo junto. Vocês são meu brother, pô. Muito obrigado. Com o coração. Faz o coração aí, faz o coração aí. E é assim, gente, eu confesso que esse tempo foi importante pra gente organizar, pra gente colocar a cabeça no lugar. Eu falei uma vez lá no Instagram, não sei se você me segue, me acompanha. Se não, ó, segue aí, é isso que está aparecendo na tela. Lá eu falei um dia que a gente estava vindo de uma rotina muito desgastante, uma rotina muito corrida. E esse tempo que a gente passou sem gravar, sem se preocupar em fazer um vídeo aqui pro YouTube, foi um tempo importante pra gente, a gente conseguiu colocar a cabeça no lugar. Porque, assim, não é só... Ah, vamos gravar um vídeo e tá posta. Não é assim, gente. Tem toda uma produção. Tem alguns vídeos que acontecem dia a dia, tudo bem, mas tem vídeos que não são assim, que a gente tem que se deslocar, tem que fazer muita coisa, depois o Lua tem que editar. Não são só algumas horinhas que a gente tira, e às vezes leva um dia todo pra fazer isso. E fazer isso todo dia, tava sendo muito cansativo. Mas agora tá tudo bem, fiquem tranquilos, a gente tá bem, a gente tá feliz de estar aqui de volta. Bom, o que a gente tem pra contar é uma coisa muito importante e que, de certa forma, vai mudar as coisas por aqui. Sem suspense, a gente vai voltar pra Londrina. A gente vai voltar pra Londrina. A gente vai voltar pra Londrina. Então, gente, é o seguinte, a gente tá voltando pra Londrina, a gente passou nove meses aqui em Balneário, como todos vocês sabem, a gente veio. a convite do Juan pra gente ajudar ele lá no Beco. E a gente ficou lá durante alguns meses, conseguiu ajudar ele do jeito que ele queria. Mas desde o início, a ideia principal era que, depois da alta temporada, né, ali mais ou menos final do ano, até o Carnaval, a gente teria o nosso cantinho aqui, que é o apartamento que a gente mora hoje. E depois que a gente se mudou pra lá, acabou que, naturalmente, a gente acabou se distanciando. O Juan tem as coisas dele lá no Beco, os problemas dele, as coisas dele pra ele resolver. A gente também tinha os nossos problemas. os nossos problemas, as nossas coisas por aqui. Só que a gente não tava contando com isso. Tipo, a gente pensava, quando a gente sai, a gente falou, não, a gente vai vir aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal, tal, tal. Só que não aconteceu bem, assim. A gente chegou a uma conclusão de que era melhor voltar pra Londrina. Por quê? Porque lá, a gente tem uma rede de apoio, um ciclo de amizade maior do que aqui em Balneário. Então, aqui, a gente que é sozinho, eu e a Duda, a gente veio lá do Piauí sozinho, a gente é um pelo outro só, só tem nós dois. A gente precisa de pessoas por perto, né, pra fazer um ambiente melhor, assim, pra gente, sabe? Então, é importante. Faz diferença. É até pra poder contar, tipo, ai, Deus no Livre, acontece alguma coisa. Pra quem que eu vou ligar? Se acontece alguma coisa, eu vou ligar pro meu pai, pro meu tio, pra minha mãe, é que a gente não tem isso. E Londrina, gente, já é uma cidade que a gente conhece, tá ligado? Que ainda não, a gente morou lá por mais de um ano, então a gente já conhece a cidade, a gente conhece o clima, a gente gosta da cidade. A cidade é uma cidade muito legal, a Duda aqui, mexe com o negócio de arquitetura e tal, gosta de lá também, tem tudo a ver com ela. Não, o que aqui não tem, poxa? É, olha o lugar que a gente tá, tá ligado? O prédio e tal. Mas, tipo assim, é uma cidade que a gente gosta, é uma cidade que o clima, querendo ou não, no verão, é mais parecido com o que a gente tá acostumado. Exatamente. Ah, porque olha aqui, a gente tá todo empacotado na praia. É. E lógico que não foi só esse motivo da rede de apoio, esse é um dos motivos que a gente tá dando pra vocês. Assim, tem outros motivos que a gente prefere não comentar, porque é coisa pessoal nossa, então a gente acaba que não convém aqui a gente tá falando. Essa era a novidade que a gente tinha pra contar, agora a gente tem todo um processo pra cumprir, questão de apartamento, vistoria, mudança, encaixotar coisa, levar os gatos, pegar carro alugado pra ir embora. Então, assim, tudo isso vocês vão acompanhar com a gente aqui no canal, a gente vai mostrar tudo pra vocês. Vai ser uma nova etapa da nossa vida. De novo. De novo. E a gente tá empolgado, tá feliz, é isso que importa, a gente tendo um ao outro é o que importa pra gente, então... Eu sei que vocês aí estão querendo ver a reação de uma pessoa, a gente contando isso, né? Então... Vamos ver. Então, irmão, a gente veio até aqui, como eu falei, pra matar a saudade, mas também pra conversar uma coisa contigo, uma decisão que a gente tomou, eu e a Duda. Acho que era mais do que justo você ficar sabendo. Posso contar, meu amigo? Vou te falar. Eu e a Duda, a gente decidiu voltar pra Londrina. Não, mano, para, vai, para, para de conversar. Vai, vai, vai. Vamos parar, vamos fazer o seguinte, vamos lá, tomar um sorvete e tal... Mano, é sério. A gente decidiu voltar pra Londrina, a gente acha que essa foi a melhor decisão pra gente. E a gente veio aqui te contar. É sério? É sério? A gente foi isso que aconteceu. A gente veio te contar. Entendeu? Tem mais uma coisa aqui. Olá. Justin! Caraca! E aí, Justin? Beleza, irmão? Eu estava aqui conversando uma coisa um pouco séria aqui com... Tudo bem, Justin? Eu atrapalhei! Eu atrapalhei muito, meu irmão. Então, mas você não vai, vamos continuar. Tchau! Tchau, meu Justin. É que a gente se fala. É. Ah, mas onde a gente está morando aí, tá? Só pra vocês saberem. O Justin está morando aqui? Tá. Ele está no quarto que era nosso? Ele está no quarto que era de vocês. Meu Deus! Tudo bem. Mas enfim, tudo bem, né? Acontece, a gente está indo embora. Então... Mas essa história é verdade. É verdade, mano. A gente decidiu voltar pra lá. A gente tem mais amigos lá. A gente... A gente já conhece a cidade. Ah, vai mentir que a gente se distanciou. A gente não vai estar aqui, tu está ocupado, tu tem os problemas e tal. E a gente já tinha que gostar aqui. Não, não sei, é verdade. A gente realmente deu uma distanciada, assim, mas... Mas isso faz parte, né? Faz parte, a gente sabe disso. A gente decidiu não morar mais aqui. E isso... Onde vocês precisavam do cantinho. Os gatos, né? Os gatos também. Exato. Hoje vocês têm um apartamento, né? Tipo, onde os gatos ficam de boa e tal. Só que eu não pensei que vocês simplesmente fossem pegar e sair daqui. É, mano. Enfim, de qualquer forma era isso que a gente viu. Pra contar também. Mas aconteceu alguma coisa? Mano, não. A gente está indo por... N motivos, assim. Questão de... Como eu te falei, de lá é uma cidade que a gente já conhece. A gente tem pessoas, amigas nossas por lá, entendeu? Questão de oportunidade. Lógico que não. Lógico que não, mas... Poxa, sei lá, eu não pensei que isso fosse assim acontecer, assim, tá ligado? Não imaginei que vocês fossem pegar e ir embora. É que a gente estava pensando há um tempo, né? Só que aí a gente teve que falar meio que no susto. É, a gente veio te contar. É, meio que no susto mesmo. Se for ruim, né? Ah, mas isso aí se tu vai pra lá, a gente não vai. Entendeu? Quando você for pra lá, você... Pô, tem um dia, tá ligado? Eu sei que quando vai pra lá... Eu sei que quando tu vai pra lá, tu tem... Enfim, né? É, entendeu? E aí agora, tá ligado, né? Não, mas... Pô, mas você não precisava, né? Tipo... Pô, aí... Não, para, para com isso. Para com isso, vamos lá. Toda vez que a gente vem falar alguma coisa séria pra ele, ele faz isso. Quando a gente saiu daqui, ele fez isso. É uma coisa que eu fiz, né, mano? Eu falava que eu não vou assumir. Para, irmão. Para com isso, velho. Não, não, não precisava. Tô brincando. Não, não precisa. Para com isso, porra. Porra, viado, tô falando sério, mano. Por que você vai embora, mano? Irmão, é só um até logo, tá ligado? Tu vai direto pra Londrina, a gente tá lá também. E é isso. É pertinho da Pé de Garra. Não fica triste, não, pô. Bora aproveitar, bora fazer alguma coisa. A gente tem aí mais uma semaninha. Ah, tem mais uma semana. Tem mais uma semana. Ah, então fechou, cara. E aí! Pô, mais uma semana é pouco, né, galera? Irmão. É melhor que nada. É melhor que nada, tá? Vamos, vamos, vamos sair. Vamos, vamos tomar esse sorvete do favor. Ah, então vamos tomar esse sorvete do favor. Vamos, porra, vamos. Pois então, vamos. Vamos, 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 vamos. Não, senhor, gente, bora. Como vocês viram aí, a gente tá aqui de volta em Londrina. Então, assim, no próximo vídeo vocês vão ver mais ou menos o nosso apartamento, tudo. Bom, a gente tinha uma missão que era basicamente fazer a mudança pra cá, trazendo tudo que a gente tinha junto com a gente. Então a gente tava falando dos carros, dos carros, né? Então a gente tava falando dos gatos, da mudança do apartamento e da gente. Então como que a gente ia fazer tudo isso? Alugando um carro grande pra fazer a mudança. Então a gente foi lá, deu uma olhadinha, escolhemos esse daí que vocês estão vendo. E conseguimos, depois de muito tempo, depois de uma luta, conseguimos colocar tudo dentro dessa montana. Depois de eu chorar de desespero. A Duda chorou de desespero. A gente pensou que não ia caber. Eu pensei em pegar outro carro pra trazer. O carro acabou a bateria. O carro acabou a bateria. Simplesmente o carro deu pau, velho. No meio da mudança. Essa e outras aventuras que vocês vão ver no próximo vídeo que eu saio nesse canal. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo nesse canal pra você não perder o próximo vídeo. Não perder as novidades que vai vir muita coisa aqui no canal ainda. Então é nóis e até o próximo vídeo. Valeu, falou, falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri